Eu havia de pensar, eu havia de pensar, ter uma opressão grande, mesmo naquela comunidade, termos um espaço que diz que esse espaço é dos artesãos, para a gente saber como operar madeira, como conservar a natureza em si. Pedir o direito de ter um espaço mesmo, um espaço onde tem madeira, que diz que essa madeira é do artesão, escalar, juntamente com a comunidade, para poder manejar de forma como deve ser os recursos.